Neste mês, a maior cooperativa do estado do Acre está em festa. A Copserge comemora seus 14 anos com muita união e com toda a força do cooperativismo. Com mais de 2 mil cooperados e atuando hoje em quase todo o estado do Acre, a Copserge transformou a vida de milhares de famílias, proporcionando trabalho e renda de forma digna e humana. Cooperativistas conquistam um desenvolvimento sustentável para todos. Copserge. Trabalho e qualidade. Copserge.